A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro e depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém a sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo e estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procurá-veis? Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, depois de celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus, neste sábado celebramos o Imaculado Coração de Maria. A frase final do texto que ouvimos, sua mãe conservava no coração todas essas palavras. A capacidade que Nossa Senhora teve de ouvir as coisas, observá-las e tentar encontrar o rumo, o sentido para os acontecimentos. Isso é sabedoria, é a capacidade de não desperdiçar nenhum ensinamento que Deus pode oferecer-nos em nossa jornada. Deus nos abre essa possibilidade e nós podemos olhar para o coração imaculado de Maria e descobrir nele este rumo necessário para a nossa própria vida. para que nós sejamos fiéis a Deus, fiéis a sua palavra e cumpramos efetivamente a sua vontade. É palavra de vida eterna.